Cruzeirão cabuloso, esse ano é tudo nosso, nada deles. Graças ao bom Deus! Como que ele vai estar? Saúde, paz e harmonia no Cruzeirão? Já era! Tortilhão, vamos lá, vamos comparecer aí sábado que a gente vai fazer um grande show junto com vocês aí na Arquipancada, tá? Valeu! Tô, galera! Calma, tem mal aí! Três, dois! Três, dois! Pode xuxa! Vai machucar um doido e meio rápido, tem que bater com o Marcelo ali, outro que mais vai! Não dá mais! Tá assim, ó! Vai! Tô lá, tu, velho! Vete! Trinta! Tendo, velho! Tendo, vou ato em можно dar. Tendo, vai! Tendo, tendo! Vai! E aí A grata foi MC. E aí Ah, tá bom! Ah, tá bom! ığın uns perguntando! Ah! Achei. Aguai. Vai, vai, sai caminhão, sai que louco! Vai, vai, vai! Não, pegou ele pra cá, pegou ele pra cá! Ah, foi bom? Obrigado! Vai, 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 vai! Que isso? Que boné, rapá! Que boné, rapá! Que boné, rapá! Eu toquei nele mesmo, pode jogar nele! Eu toquei nele, rapi! Meu nome é que não vai pagar! É, 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 é! Ele fica puto, ele vai pegar a bola do outro! 2-0 2-1 2-1 Ah! O Duker mandou ele lá e você deram o pé! Vai! Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ah! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Toma, Rafael! Toma! Toma, caralho! Toma! Vai, vai! Vai! Toma, caralho! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tu viu o que ele falou? Boa aí eu vou comigo, você? Eu vou, né, Marcelo? Eu vou você! Boa! Marcelo não pode errar, tá? Pode errar, tá? Eu sei, Marcelo. Pode errar. Vai seguir entrando no lugar do Marcelo? Tá bom, Marcelo. Ele! Ele! Não bota ele! Não bota nele! Vem aqui, galera! Vocês viraram pra cima dos caras. Excelente, excelente, excelente. E aí, Wagner, quanto tempo de cruzeiro? 14 anos, amigo. 14 anos? Nessa luta aí. É. Graças a Deus. É, cara, o cruzeiro é... Na minha vida eu posso dizer que profissionalmente é tudo, né? É o que significa pra gente aí o nosso dia de trabalho. A gente gosta, além de torcer pro cruzeiro, né? A gente gosta do que faz. Entendeu? Eu cheguei no cruzeiro em 2004, né? Comecei lá na Toca 1. Trabalhando em serviços gerais. Aí, eles me passaram pra trabalhar no Moxarifado. Dentro do Moxarifado eu trabalhei na... De auxiliar de secretário. E aí, cara, surgiu uma vaga aí na Toca 2 e eu... Pedir... Pedir para os caras me dar uma preferência, entendeu? E... Eu vim pra cá em 2008. E... A partir daí, tô aí. Entendeu? Na luta. Agarrado. Tudo que eu tenho hoje... Eu tenho que agradecer ao cruzeiro, né? Porque... É da onde eu tiro o alimento da minha casa, né? É... Meu futuro. Terminei de graduar em junho do ano passado. Graduei em Educação Física. E... Pretendo... Seguir esse caminho aí. Dentro do clube. Com fé em Deus. Com fé em Deus. Com fé em Deus. Queria e eu estou tendo Vale aproveitar Valeu E aí, é feliz do cruzeiro? Muito Que isso, muito feliz Fica um barbudão agora Marita Olha aqui, o que ele fala aqui? Nonogba Nonogba Como? Nonogba Muito obrigado, graças E aí, Rafinha? Beleza Feliz do cruzeiro, meu amigo? Ah, muito, né? Um clube desse aqui, não tem como não estar feliz, né? Boa bola, Romero Que beleza Um clube dessa O goleiro Vamos dar uma água aí, Rau. Não sabe trabalhar a sua pressão, não? Nossa senhora! Hello, não? 7x6 8x7 Vai te virar melhor pra gente, rapá Isso, Ed Tá ruim, hein? Gosto de decisão, hein? E daí? Quero ver acertar daí, ó. Quando acabar, você foca no Charlin, tá? O que ele vai fazer com o Guerreirinho aí? Encerrar, acaba! Bom dele, bom dele! Primeiro vale! Acabou, não! Acabou, não! Acabou, não! Vai a dois! A dois! Ei, ei, não corre não! Não, pega a bola ali! Tô te esperando! Mute! Soltou! Você dá nele! E eu dou nele! Vem cá! Vem cá, vem cá! Vem cá, ajuda aqui! Vira pra mim! Vira pra mim! Vira pra mim! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Tô travado.